Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma apresentação formal do trabalho que foi feito durante esses primeiros quatro meses do ano. É formal porque a gente já fez várias apresentações nos vários campos da Uni9. Ontem mesmo a gente apresentou o coral aqui na entrada, no UOL, e essa experiência é muito bacana, porque as pessoas, os alunos, sempre fazem aquela fila imensa para entrar, e eles passam um momento agradável ouvindo o coral cantar para eles na fila. Mas aí eles resolvem parar um pouquinho e saem da fila e participam da apresentação com a gente. E hoje a gente vai fazer essa experiência. Tenho certeza que para muitos aqui é uma primeira experiência de cantar em público, cantar em público num teatro. E aqui no nosso local sagrado, que é o palco. O local mais sagrado do artista é o palco. Então, a gente vai ter essa oportunidade de apresentar para vocês esse repertório que a gente trabalhou no longo semestre. e um repertório que a gente fez baseado na década de 60. A gente pegou músicas representativas daquela época em que surgiram os primeiros festivais de música da Record. Foram muito importantes para a música popular brasileira. E a gente pensou algumas músicas desse período e vai apresentar para vocês agora. Primeira música. Palda Viva, do Chico Buarque. Essa música ficou em terceiro lugar no festival de 1967. Esse festival talvez tenha sido o melhor festival em termos de qualidade. porque todas as músicas que estavam escritas ali eram de excelente qualidade. E realmente foi muito difícil para os jurados escolherem as cinco primeiras. Eu estou aqui, Roda Viva, que é uma música maravilhosa, ficou em terceiro na época. Então, vamos lá, Roda Viva. A gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino manda. Mas desde que chega, Roda Viva, encarrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder desistir. Na volta do bar, o é que sente o quanto deixou de cumprir. Mais tempo que a gente motiva, mais linda a roseira que há. Mas desde que chega, Roda Viva, encarrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A rodada sai a pulada, não quer mais rodar não, senhor. Não posso fazer serenada, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua, cantar. Mas desde que chega, Roda Viva, encarrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, que um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega, Roda Viva, encarrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.